Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 6 livros que eu tô desejando no momento Fala a verdade, a gente tá sempre com a estante cheia de livros mas a gente tá sempre querendo novos livros então eu separei aqui 6 livros que estão assim ó top 6, sabe? Da minha lista de desejos, da minha wishlist a propósito vou deixar o link da minha wishlist da Amazon aqui no box de informações porque dia 26, quinta-feira, é o meu aniversário então vocês já podem zerar essa minha lista, entendeu? vocês já podem mandar todos os livros pra minha casa, muito obrigada de nada mas então eu vou comentar com vocês aqui quais são esses 6 livros o primeiro é A Guerra Que Salvou a Minha Vida e gente, pelo amor de Deus, eu nunca fui muito ligada nos livros da Dark Side porque eu achava que sempre tinha uma pegada de terror mas esse selo Dark Love, que é o selo pelo qual A Guerra Que Salvou a Minha Vida foi lançado, ele traz livros com propostas diferentes além do terror, apesar de terem alguns que vai pra esse lado aí mas enfim, no A Guerra Que Salvou a Minha Vida a gente vai conhecer a história da Ada e ela é uma garota de 10 anos que vive confinada dentro de um apartamento porque ela tem o pé torto então enquanto o irmão dela tá na rua brincando com todos os amigos ela tá confinada em casa sem poder sair, cuidando da casa cuidando do irmão e sofrendo maus tratos da mãe então ela tem uma vida muito infeliz aos 10 anos mas o que tá acontecendo é que a guerra tá vindo e a Ada vê na guerra uma chance de se salvar ela pega o irmão e eles dois fogem quando a Segunda Guerra Mundial estoura então a gente vai ter aí uma premissa bem interessante onde duas crianças estão em meio a uma guerra tentando fugir de uma mãe que abusa fisicamente deles, né? então eu tô super curiosa por essa leitura o segundo volume já foi lançado que é A Guerra Que Me Ensinou a Viver e gente, eu sei que eu vou chorar rios eu sei que eu vou me emocionar e eu sei que eu vou amar vocês sabem que eu adoro histórias de guerra em que a gente tem a guerra contada pelos olhos de uma criança porque eu acho que diferente de histórias em que a gente tem contando assim por adultos a criança ela tem uma visão mais, sabe? mais fiel do que tá acontecendo ali então eu tô super curiosa por essa leitura o segundo livro que eu quero muito, muito, muito é o Outro Jeito de Usar a Boca e gente, estourou eu não sabia qual era a premissa eu fui descobrir qual era a premissa depois que eu li A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro que segue, né? um embasamento bem parecido e o Outro Jeito de Usar a Boca é um livro de poemas dividido em quatro partes em que a gente vai retratar poemas sobre mulheres e sobre tudo que a mulher passa na vida dela desde coisas muito difíceis como violência em todos os seus aspectos até coisas felizes então eu tô super curiosa por essa leitura todo mundo que leu Outro Jeito de Usar a Boca falou maravilhas desse livro e meu Deus, preciso comprar eu disse que eu ia comprar nesses feriados que tiveram agora o Dia da Mulher muita promoção acabei não comprando mas me arrependi porque eu quero um outro livro, gente que eu quero pra caramba que tá muita gente comentando é o Kindred Kindred eu não sei falar muito bem esse nome mas é a capa é linda vou deixar pra vocês aqui e vou deixar todas as informações do livro e links de compra aqui no box de informações, tá? mas, gente, a premissa é muito legal a gente tem uma protagonista que ela se chama Dana e ela tá, tipo, feliz no seu aniversário de 26 anos se mudando com o marido, tá? tipo, tudo de boa na vida dela até que, de repente, ela fica meio tonta e ela abre o olho e tá em outro lugar e ela fecha o olho e abre o olho e tá em outro lugar e aí ela fecha o olho e abre o olho e ela tá em casa e ela acha aquilo bem esquisito e fica mais esquisito ainda quando começa a acontecer de forma contínua e ela começa a sair de onde ela está e ir pra outros lugares de uma forma muito contínua o negócio é que dá ruim quando ela acaba indo pra lugares onde mulher negra não é muito bem aceita e ela pode morrer antes de sequer ter nascido então é maravilhoso tá todo mundo falando nossa, tá todo mundo falando coisas maravilhosas tem uma edição capa dura da Morro Branco sensacional então eu quero muito ler porque está estourado por aí o outro que eu quero muito ler é O Ódio Que Você Semeia que foi lançado, se eu não me engano, ano passado pela Galera Record tem uma capa linda e nesse livro a gente vai conhecer a história da Star e ela é uma jovem negra e como toda jovem negra ela meio que aprendeu como se portar em um caso de uma parada policial sabe, deles serem pedidos para serem revistados ela aprendeu como devem se portar nessa situação e aí um dia ela tá voltando do colégio se eu não me engano, com um amigo e eles são parados por uma viatura policial e tudo que ela pede, né, mentalmente é que o amigo também saiba como se portar diante dessa situação mas ele não sabe as regras e ele acaba sendo baleado e morre na frente da Star e a partir dali ela meio que entra numa luta para desvendar para mostrar que aquele crime ali não foi um crime de um bandido que foi assassinado por policiais mas que foi um assassinato covarde por parte dos policiais e ela também quer que as pessoas entendam que os negros não precisam se portar de forma diferente na hora de uma abordagem policial porque eles são iguais aos brancos então a gente tem uma narrativa dinâmica divertida um livro que fala sobre racismo para jovens mas que traz essa pegada aí bem diferente então eu tô super curiosa para essa leitura também o quarto livro é um lançamento da Verus que está em prevenda que é o Senhorita Aurora da Fabia Sete e meu pai do céu preciso ler este livro quando ele foi lançado na Amazon eu não li e eu tô super curiosa e a gente vai conhecer a bailarina e o maestro a bailarina é a Nicole e ela está à beira de estrelar o musical que ela queria num super teatro de Londres ela tá tipo na fase mais maravilhosa da vida dela e ela seria muito mais feliz se não tivesse o maestro né gente que é o Daniel e que faz parte lá de toda a coisa que ela trabalha e tal e eles não se batem muito bem porque aparentemente aí o maestro que no caso é o Daniel tem uma coisa do passado que não é muito legal na vida dele e a gente vai desenvolver no meio da trama o que que acontece eles estão no meio de uma nevasca e ficam presos em uma super mansão meio mal assombrada com muitas histórias pra contar e aí nesse momento de prisão eles acabam começando a conversar descobrem e exalam a parte de uma vassaladora que tá tomando conta do coração deles e também vai descobrir nesse momento que a gente vai descobrir o que é que o Daniel tem né qual é esse monstro que está no coração dele e desvendar toda essa história eu tô super curiosa por essa leitura e espero poder contar pra vocês muito em breve o que eu achei e por último e não menos importante um romance divertido né gente porque nem só de romances dramáticos e de histórias tensas vive o homem que é se nada der certo até os 30 você se casa comigo e eu tô super curiosa por essa leitura já falei desse livro pra vocês há muito tempo e é um romance bem divertido onde a gente vai conhecer a história de dois amigos que eles numa mesa de bar fazem uma promessa que eles têm 20 e tantos anos e se nada der certo até os 30 eles vão se casar e naquela hora ali aquela promessa parecia que tinha tudo pra lá né tá bom gente é uma brincadeira aqui o negócio é que quando os 30 vão se aproximando e eles começam a enxergar um ao outro de outras formas então eu também tô super curiosa pra essa leitura e vou contar espero para vocês verem em breve o que eu achei como eu já mencionei o link de compra de todos os livros está aqui no box de informações e se você comprar com o meu link vocês dão aquela forcinha aqui pro canal e o preço da compra de vocês não altera em nada mas eu quero saber de você qual é o livro que você tá desejando no momento comenta aqui vamos discutir esses desejados vamos fazer eu aumentar essa lista bora porque é pra isso que a gente tá aqui hoje se você gostou desse vídeo clica no joinha pra mim se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais todos os links estão aqui no box eu te espero no próximo vídeo beijo tchau